Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, que mano, de vez em quando a gente dá a bola dentro e traz umas notícias assim, mais explicadinhas, né? Eu tenho que dizer, primeiramente, me segue no Instagram também, arroba RafaNunes com SZ, lá eu posto fotinho e ameteco da Zai, eu aposto que vocês vão curtir também, tem muito conteúdo por lá. Enfim, gente, esse tipo de vídeo é o vídeo que eu não gostaria de estar gravando, né? Nossa, eu acho que eu me expressei mal, esse tipo de conteúdo eu não gostaria de estar gravando um vídeo, eu acho que é o que eu quis dizer isso. Porque me prejudicou também, mano, mas eu sei que tem muita gente que ainda tá a pé da vida, que não sabe se vai receber, como é que tá a situação. Primeiramente, eu tenho que mostrar aqui, ó, vou até mudar pra telinha. Galera, eu gravei esse vídeo aqui no sábado, lembrando que ele saiu meia-noite de sábado, né? Ele saiu do ar, foi hackeado, então eu gravei esse videozinho, ó, site das americanas fora do ar. Vai voltar, inclusive tem quase mil visualizações, tem bastante comentário, eu respondi muita gente por lá. Então, só que não ficou muito claro o que eu disse, né? E agora a situação piorou, porque eles falaram pra mim, no dia eu liguei, né, eu liguei, por isso que eu fiz o vídeo e tal. E eu tava, eu tinha comprado este celular aqui, que é o Samsung S21. Vocês devem tá pensando assim, então chegou né, rapaz, pera, deixa eu até mudar aqui de novo. Eu comprei o S21, né, o Plus, esse aqui, ó, que vocês tão vendo. Sim, galera, ele chegou hoje, segunda-feira, dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, sim, o telefone chegou e sim, foi entregue pelas americanas. Eu comprei na sexta, dia 18, pra ser entregue no sábado, dia 19. Só que nesse meio tempo, o site foi hackeado, sofreu ataque, tudo mais, caiu, tava inoperante. Inclusive, eu achei que o problema era eu, meu aplicativo, comecei a ver no aplicativo e tava dando erro. Daí eu fui tentar direto no navegador, na americanas, e daí eu vi que não tava funcionando. Daí eu fui pesquisar no Twitter primeiro, fui pesquisando no Twitter e eu vi muita gente reclamando que não tava conseguindo ver. Daí eu pesquisei de novo, já apareceu notícia de site hacker. E daí depois tiraram do ar o site de vez. Foi aí então que eu decidi ligar, porque eu tinha comprado esse telefone, né, pra chegar no sábado. Por isso que eu já tinha comprado e escolhi as americanas por causa disso. Daí eu liguei lá, falei com o cara, eles também estavam sem sistemas, consequentemente, né. E esse é um problema, porque eles não podiam ver o meu pedido, não podiam saber de nada, se tava aprovado, se não tava. Enfim, e causou um transtorno, né, porque a única coisa que eles podiam dizer é que segunda-feira iria voltar. Ele falou, não mano, segunda provavelmente volte. Isso que ele falou, mas ele não tinha outras informações e não era culpa dele. Eu, beleza, o que eu podia fazer é aceitar e torcer que chegasse, né. Ele voltou, o site chegou sim a voltar sábado de tardezinha. Ele ficou muito tempo, muito pouco tempo no ar. Eu sei porque eu consegui ver o meu pedido, foi, tinha sido aprovado. Inclusive na hora que eu abri, ele tipo, o site voltou e o meu pedido foi aprovado. Ou seja, eu tinha comprado as 22 horas do dia 18 e provavelmente o site foi hackeado e não tinha alguém pra dar a confirmação. Então ela só veio quando o site voltou e... Então eu não recebi no sábado, não recebi hoje de tardezinha, né, segunda-feira dia 21 de tardezinha e chegou meu telefone e tudo mais. A questão é, quem já tinha alguma encomenda com a transportadora, gente, a transportadora não tem nada a ver. Teu produto vai chegar normal. Provavelmente só não tá conseguindo rastrear no site, mas se tu tiver o pedido e tudo mais, igual eu tinha, eu consegui anotar no sábado de tardezinha, quando voltou, era a direct log, se eu não me engano, aqui no sul, né. Então eu consegui anotar e fazer a pesquisa direto do site da transportadora. Então eu recomendo isso, tu tem o numerozinho do pedido, da remessa, não sei o que, vai no site da transportadora que lá você vai conseguir verificar o status do seu pedido. Agora, quem comprou neste meio tempo, tipo eu, e não tem o número do pedido, eu entendo que você vai ficar a ver navios. Quem retirou, quem comprou pra retirar diretamente na loja, uma coisa que eu sei, é que tem gente reclamando que não tá conseguindo ver. Eu não sei o status, como é que ficou. Tipo, ah, eu comprei, por exemplo, sexta-feira pra retirar a segunda na loja. Não sei, mano, não sei. Inclusive, se alguém souber, comenta aí pra eu fixar o comentário, tá, gente. Se tu tá nessa situação, tu comprou no site pra retirar na loja, como é que ficou, gente. Por favor, me expliquem aí, e pra ajudar outras pessoas também. Esse vídeo é pra ser mais informativo, tá, gente. No meu caso, chegou. No meu caso, chegou, galera. Ah, com certeza a site das americanas tá sofrendo um prejuízo muito grande, porque, mano, ela... Imagina a quantidade de vendas por dia online que ela faz. Realmente, ela tá sofrendo um dano muito grande. Não é só você que tá sendo lesado também. Mas, ao mesmo tempo, é culpa dela, entre aspas, por ter um sistema tão falho que se comprovou aí, né, mano. Se um grupo hacker conseguiu fazer isso, então eles poderiam fazer muito mais, né. Então, a gente ainda não sabe. A empresa não se comunicou. Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Agora, 11 horas da noite do dia 21 entrar, né, que eu sou eu aqui, ó. Não esquece, gente, se inscreve no canal aí de dar aquela força, né, se eu ajudei de você de alguma maneira. Mas o meu canal é bem gamer, é bem variado. Unboxing, é gameplay, é shortzinho engraçado, é react. Então, na moral, se tu é jovial, brincadeira. Se inscreve aí pra dar força. Enfim, galera. Americanas vai tá assim, ó. A companhia informa que, por questões de segurança, suspendeu proativamente parte dos serviços do ambiente de e-commerce. Atua com recursos técnicos especializados para normalizar com segurança o mais rápido possível. As lojas físicas não tiveram suas atividades interrompidas e permanecem operando. Submarino, que faz parte da B2W, né, ou WB2, não sei, uma coisa assim. Também a mesma mensagem, que é do mesmo grupo, né, gente. Então, Então, era isso que eu estava falando pra vocês. Foi hackeado, mano. Um grupo lá assumiu, lapso, se eu não me engano, assumiu a autoria que tinha derrubado o site da Americanas, né. Ouvi relatos, tanto nos vídeos que eu fiz falando sobre isso, né, os shortzinhos que eu fiz. Que teve gente que viu, por exemplo, o celular, tipo esse aqui, ó, S21 Plus, que é 4 mil reais. Viu por 5 reais. Então, não se sabe se o grupo hacker fez alguma coisa nesse sentido também. E se envolveu algum consumidor aí, mano. Isso a gente não sabe. Se alguém foi lesado de alguma forma aí, comenta aí que a gente quer saber, né, gente. Quanto mais informações, melhor. Então, gente, a princípio é isso, galera. Tá fora do ar o site por tempo indeterminado. O meu produto eu comprei pra chegar no sábado e chegou hoje. Chegou direitinho, inclusive, não tenho que reclamar. Chegou certo. Apesar de não ter chegado na data. E, enfim, galera. Comenta aí o seu problema, o porquê que você veio parar nesse vídeo aí. E se eu posso te ajudar de alguma forma. Mas, lembrando, gente, lembrando, eu liguei sábado de tarde. Sábado de manhã, na verdade. Eu liguei sábado de manhã quando o problema ainda não era tão grave. Quando não tinha muita gente procurando. Muita gente foi ligar sábado de noite, domingo ou hoje mesmo. E eles já não estavam conseguindo contato. Eles falaram pra mim. Como é que tu conseguiu contato? Eu liguei e só caiu. Gente, eu liguei logo quando o problema não era tão grande. Quando não tinha um número gigantesco de pessoa procurando. E o atendente falou que voltaria na segunda, né. Provavelmente voltaria na segunda. Hoje é segunda e não voltou. E, inclusive, agora temos a notícia no site que eles estão tentando estabilizar. Então, gente. Oito minutos pra explicar a situação. Espero que eu tenha sido claro, objetivo. E, como eu falei. Se tua compra se deu pra retirar na loja. E, mano, comenta aí o que você fez. Como é que você retirou. Pra tentar ajudar outras pessoas. E, quem sabe, daí eu consigo gravar outro vídeo também explicando isso. Então, gente. Muito obrigado quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa explicação. Qualquer coisa eu peço desculpas. Mas, foi isso que eu consegui absorver de toda essa situação. E, mano, não tem muito o que fazer, gente. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Pesquisa direto se tu tem o número do pedido, remessa e etc. Do site da transportadora. E é isso, mano. Agora, se teu pedido não foi enviado. Daí, infelizmente, não temos o que fazer. Então, gente. Muito obrigado, valeu, falou e fui.